Olá, pessoal! Meu nome é Tsutama Higashi, formado pela Universidade Federal do Paraná há 50 anos. Recentemente, tive o prazer de comemorar o Jubeiro de Ouro, organizado pelo CRM e a Universidade Federal do Paraná. Sou patrocinista clínico, nutrólogo em minha pata, fiz vários cursos de correlacionamento com a medicina avançada e integrada, tais como anti-aging, fitoterapia chinesa, fitoterapia brasileira, medicina por ressonância, oxigenoterapia, entre outros. Ministrei vários cursos de autoconhecimento durante 20 anos. Ao longo dessa caminhada, nós conseguimos evidenciar algo muito interessante, porque quando a copra, com respeito de consideração, com o psicanálise de Grodek, obtive muito bons resultados, porque consideração isolada dá poucos resultados, mas quando a copra dá bons resultados. Há vários conflitos humanos. Hoje perdeu totalmente a unidade da família. Hoje, a maior dificuldade do ser humano, os pais têm muita dificuldade da educação dos seus filhos. E também as pessoas sentem totalmente vazio muitas vezes, e também outras pessoas encontram todo mundo vazio para não encontrar o futuro seu. Ou também muitas vezes vivem o passado e não conseguem viver o presente. A pessoa que tem empresa, a maioria são empresas familiares, no Brasil tem 80%, 90% são empresas familiares, tem muito litígio na empresa e a empresa não vai para frente. Por quê? Porque a relação interpessoal está péssima. Não se entende nada sobre como unificar mesmo ideais para a empresa crescer. Não tem esse tipo de entendimento. Então, consideração, fazendo consideração na empresarial, fazendo coaching da empresa, vai entender onde está o problema do relacionamento humano. E também eu encontro muitas vezes pacientes com ansiedade, depressão, litígio de casais. E a verdade é que a pessoa perde o rumo, não tem mais rumo das coisas a seguir. Então, o que a consideração serve? A consideração serve como o GPS da vida. Tendo direcionamento, a pessoa encontra na consideração o direcionamento da vida. É uma grande ferramenta para a vida, para todo mundo. Seja dona de casa, empresário, ou pessoa que trabalha na linha terapêutica, não importa que lado que trabalha, mas é muito útil na prática da vida. O objetivo desse vídeo é convidar a todos os clientes e amigos a realizar o curso de teórico prático que será realizado em Londrina. Consiste em oito módulos, que começam a ser de abril. Será um final de semana ao mês, que a aula inaugural é gratuita no dia 22 e 23 de março, que será esse mês ainda, no final daqui a uma semana. Faça sua inscrição no link abaixo. Fernando de Freitas Transcrição e Legendas por Quintena Coelho